Como encontrar fotos de acordo com o lugar? Olha só que interessante. O iPhone, ele permite que você encontre fotos de acordo com o lugar onde aquelas fotos foram tiradas. Como assim, Vinícius? Vamos supor que você tirou uma foto na sua cidade. Você consegue ver isso. Você viajou para outro estado, outra cidade. Você consegue ver as fotos que você tirou naquela outra cidade ou naquele outro estado. Foi para outro país, tirou fotos lá, você consegue ver também nesse outro país. E eu vou te mostrar na prática aqui agora como que você faz isso. Você vai abrir o aplicativo, o aplicativo Fotos. Chegando aqui, você vai para a parte da Fototeca, que está desse lado aqui. Uma vez aqui em Fototeca, você vai tocar nesses três pontinhos aqui em cima. E aqui você vai pedir para ver no mapa. Olha só. Mostrar mapa. Quando você toca em mostrar mapa, olha só. Ele te mostra onde você tirou fotos. Por exemplo, aqui eu estou na Itália nesse momento. Se eu quiser ver essas fotos da Itália, é só eu tocar o dedo aqui. Toquei o dedo nas fotos, olha. Fotos que eu tirei na Itália. Se eu volto aqui para lugares, olha, eu posso tocar os meus dois dedos juntos e fazer isso daqui, olha. Para dar zoom no mapa. Em qual parte eu vou dar zoom agora? Aqui na Itália. Dei zoom. Vou dando mais zoom. Mais. Mais. E olha só. Vinícius, você tirou 243 fotos no mesmo lugar? Não necessariamente. Conforme eu vou dando zoom, olha só. Opa. Apareceram mais fotos. Olha. Quatro fotos aqui. Uma foto aqui. Cinco fotos aqui. 222 fotos aqui. Olha. Se eu já estava na estrada, eu tirei foto de uma montanha com neve. Olha só. Ele me mostra aqui. Essa localização eu tirei quatro fotos dessa montanha com neve. Tá joia? Então eu consigo ver essas fotos aqui. Olha. A montanha está aqui atrás, olha. Isso aqui não é nuvem não, tá? É a montanha, olha. Então ele me mostra. No Brasil, mesma coisa. Olha. Eu vou tocar para voltar. Vou diminuir o zoom agora. Tocar com os dois dedos separados e vou juntando. Olha. Juntando. 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 Vou juntando. E agora eu passo com o dedo para arrastar para o lado assim, olha. E agora eu vou dar zoom em cima do Brasil. Vou dando zoom no Brasil. Opa. Olha. Fotos que eu fui no treinamento em Brasília. Fotos aqui na região de São Paulo. Fotos nessa outra região aqui. E eu vou dando zoom, olha. Onde eu quero. Ó. Nessa região aqui, já apareceram outros grupos de fotos. E eu vou dando zoom. Conforme eu vou dando zoom, vão aparecendo outros grupos de fotos. Isso daqui, olha. Deixa eu dar mais zoom aqui. Olha só. Piuma, que é onde eu moro em Anchieta. Quando eu toco em Anchieta aqui, olha. Ele me mostra fotos de Anchieta. E olha só. Isso aqui foram fotos de um café que eu fui, que eu comentei. Eu falei assim, olha. Como que você faz para pedir alguma coisa nesse café, já que o cardápio é em QR Code? Você precisa ler com a sua câmera. Se você não souber fazer isso, você tem uma certa dificuldade para comer nesse café. Para tomar um café aqui nesse restaurante. E aí, aqui um exemplo disso. Então, você consegue ver de acordo com os lugares nesse mapa aqui. E essa é uma função do iPhone que você pode acessar tocando nesses três pontinhos. E depois mostrar no mapa. Beleza?